E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hunter x Hunter. Já chega deixando o like, que seu like ajuda demais. E se você quiser receber os vídeos de Hunter x Hunter antecipadamente, considere se tornar um membro do canal, clica no botão Seja Membro, ou indo no primeiro link da descrição. Os membros sempre vão receber os vídeos antes que todo mundo, então se você tá curtindo os Reds, vira membro aí. Além desse, tem vários outros benefícios da hora, tem servidor no Discord, emotes exclusivos, e pode até escolher um primeiro episódio de anime pra eu assistir. Então confere tudo aí, que seu apoio é muito bem-vindo. E agora, bora pro React! Eu sou o Biscuit Kruger pro Hunter. Biscuit Kruger? Mano, ela vai ser a mestre, velho, mó foda. Engraçado que ela faz criança. Ah, o Sr. Wing. Ela conhece? Ah, que legal. Ela treinou ele. Quer ver? Fica vendo. É um dos meus alunos, sabia! Ah, que da hora. Nossa, como que ela ficou assim, velho? Nossa, como que ela ficou assim, velho? Ah, é um dos meus alunos. 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 A CIDADE NO BRASIL é RANQ-D. Não tem um número em posicionado, não tem um número normal. O problema é que vocês não conseguiram conseguir essa carta, eles podem conseguir simplesmente conseguir aqui. É isso que vocês estão aqui. É evidente que vocês estão no primeiro lugar. E agora, se você não conseguir conseguir essa carta, Você está aqui. Você está aqui. Número 2 Ela é mó foda, mano Gachinha É Achei ela muito da hora Ai Achei que eu sei O que é que? O que é que você percebeu? Você tem um pouco uma amizade Nós somos meninos Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ainda não há tempo. Vamos continuar com ele. O quê? Não é necessário parar de descer. Nós estamos com muito tempo. Vamos continuar treinando. Sim. Mas vamos fazer amanhã. O meu irmão também vai descer o seu corpo. Parece que o seu corpo se torna. Verdade. Verdade. Não é verdade. Olha o flashback do cara mano. Esse aí eu não esperava não. Nossa que zoada. Que coisa. O que é uma vez. Segue em dança. O que é. Não é possível. Um dia já. Um dia. Um dia. Olha, Dark, eles estão treinando com um cara que pode matar eles, e o cara tá querendo literalmente matar eles pra sair daí, né? Bonitão esse frame, hein? Não, cara, eu tô indo pra lá. Ele foi difícil de fazer. Eu também, eu... eu tenho que ter essa vida. Eu quero fazer isso. Então, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É isso aí. Olha que legal, mano, vai se entregar depois. Olha, o gom de regata e bermudinha fica muito suave. Eu não gosto dele com a roupa, com a manga comprida, tá ligado? Aquela jaquetinha e a bermuda. É só em anime, né? Gente, a partir de agora eu acabei perdendo todo o áudio que eu falei no episódio lá, quando eu tava gravando, e vai ter só a minha reação aí. Então peço perdão, é dois minutinhos, depois no próximo já tá normal. E agora eu vou gravar. 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 E agora eu vou gravar.